Música 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 É tudo bem, cara? Muito bom, cara! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 10 segundos, shot clock. 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. 4, 3, 2, 1. 10 segundos shot clock. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Vamos lá. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1.